E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar, só pra viver E se eu te disser, que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém, então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei, prove Então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei, prove A tua voz Se ele faz o que eu não fiz